Rapaziada, vamos falar sobre o assunto do momento? Eu acho que não tem nada mais atual do que o desejo da torcida do Atlético pra um técnico de nome no clube. E a torcida do Atlético, ela quer sim um técnico de nome. Não adianta falar que quer pelas ideias, não adianta falar que quer pelo trabalho. Ela quer técnico vencedor, ela quer técnico que chega se impondo pela carreira. E óbvio, treinador atual. Não dá pra dizer que o Filipão era um desses nomes. Não dá pra dizer que o Luxemburgo seria um desses nomes. Torcida do Atlético, que é um cara Sampaoli. Torcida do Atlético, que é um treinador como o Voivoda. Acho que dá pra considerar um técnico de nome por tudo que ele fez nas últimas temporadas. Eu acho que até, por exemplo, o Maurício Barbieri, que é um técnico jovem, um técnico de potencial, não seria o suficiente pra torcida do Atlético. Acho que a torcida do Atlético, ela olharia pro Maurício Barbieri e lembraria muito mais da campanha que fez com o Vasco do que propriamente dito a boa campanha no Flamengo, a boa campanha no Bragantino, chegando inclusive numa final de Copa Sul-Americana contra o Atlético. Então, assim, entender que o Atlético, no nível que chegou, com o projeto que tem, com os anos de superávit que tem, com as fontes de receita que tem, com as vendas que faz, ele ainda não pode contratar um técnico que o Flamengo contrata, que o Galo contrata, como é o caso do Cudê, que o Inter contrata ou que o Grêmio paga pro Renato Gaúcho, é frustrante pra torcida do Atlético. É frustrante. Porque, no final das contas, o Atlético pode pagar por esse profissional. No final das contas, o Atlético, ele tem dinheiro pra investir nesse profissional. Ah, Thiago, mas então por que o Atlético não investe? Porque, ele é uma visão do clube que esse cargo de treinador não é que não faça a diferença, mas o clube, ele tem uma ambição de ser um órgão que revela profissionais no futebol brasileiro, levando em consideração que o mercado de técnicos no futebol brasileiro é falho. Eu acho que o grande ponto, mais do que o ponto financeiro, é esse. E, assim, a constatação que os técnicos formados pela CBF Academy são treinadores ruins, eu acho que é uma constatação certíssima do clube. O mercado de treinadores do futebol brasileiro é um mercado ruim. Roger Machado é ruim, o Rogério Senne se formou lá fora, por isso que parece um dos principais nomes. Aí você tem o Mano também, que é um cara muito experiente, já foi um cara de seleção brasileira, eu acho que se sobressai. Mas se você for ver a média do futebol brasileiro, tanto que não é à toa que cada vez mais a gente tem sul-americanos e portugueses assumindo os clubes brasileiros. O líder do campeonato tem um treinador português. O atual campeão brasileiro, que é o Palmeiras, tem um treinador português. O elenco mais caro do futebol brasileiro, que é o Flamengo, tem um treinador argentino e veio de um treinador português. Então, assim, é um sentimento que não dá pra tirar mais nada do mercado brasileiro de técnicos. E eu compartilho desse sentimento. Se você me pedir pra falar cinco treinadores brasileiros bons, eu vou ter dificuldade. Talvez eu citaria o Dorival, talvez eu citaria o Mano, o Mano tem alguns bons trabalhos, e todos os nomes que eu vou falar, eu tenho certeza que vai ter gente revirando o nariz. Acho que o Semi, o Diniz vem num processo de amadurecimento, mas é difícil, cara. É difícil, tanto que até a seleção brasileira, ela vem num momento de dificuldade pra conseguir esse técnico. Até a seleção brasileira vem num momento de instabilidade, tentando antelote, tentando, enfim, nomes estrangeiros. em uma das primeiras vezes da história que a seleção começa a optar por treinadores estrangeiros, não é à toa. E o Atlético, entendendo esse cenário, o que ele busca? Ele busca revelar treinadores. Já que a CBF Academy não consegue revelar, quem vai revelar sou eu. Só que, esse projeto do Petralha, e eu não acho um projeto ruim, ele é um projeto que ele não conversa com algo muito importante no futebol brasileiro, que se chama tempo. Porque se você quer transformar o Wesley, se você quer transformar o Antônio, se você quer transformar o Eduardo Barros, em grandes treinadores, você precisa dar tempo pra eles. Não é um projeto de 12, 13, 14 jogos. É um projeto de 1, 2, 3 anos. Talvez os dois primeiros anos sejam de porrada pro terceiro ano decolar. E assim, eu não tô falando algo da minha cabeça, eu tô falando o mundo ideal. Só que o futebol brasileiro, ele tá longe de ser o mundo ideal. O futebol brasileiro, ele te exige velocidade. Então, o Petralha pensa num projeto que exige um certo tempo, e a torcida, ela tem outro tempo pra oferecer pra um trabalho de treinador. Por que o Filipão, mesmo sendo um treinador pobre, taticamente, fazendo um trabalho ruim, ele teve quase um ano de Atlético? Porque ele, no primeiro momento, entregou 15 jogos sem perder. Aí, logo depois, entregou uma final de Libertadores. Logo depois, entregou um título invicto. Então, foi um treinador que tava focado muito mais em resultado, e talvez por isso o trabalho dele, taticamente, tenha sido muito ruim. Aí, o torcedor, ele vai pensar, ah, mas ideias não vão fazer a gente ganhar títulos. Ah, mas jogar bem não vai fazer a gente ganhar títulos. A questão é que vai. É muito mais fácil você ter um trabalho de títulos a partir do momento que você joga bem. É muito mais fácil você ter um trabalho de títulos a partir do momento que você tem um jogo coeso, um jogo com fluidez, taticamente, os jogadores se entendendo. É muito mais difícil a gente pensar num cenário que esse cenário, ele esbarra em um Atlético, tendo que jogar mal, tendo que se defender loucamente, tendo que ficar contra as cordas, contra qualquer adversário, pra aí sim ser campeão. É o modelo mais fácil. mas pra ser campeão jogando dessa maneira não é simples, não é simples, tanto que em 2022 a gente não foi campeão. Tanto que quando a gente precisou jogar um pouco mais de bola contra o Flamengo numa final de Libertadores, a gente não conseguiu porque a gente não sabia o que fazer com a bola. Sabe? Então assim, eu acho que isso tudo são argumentos pra se pensar. Ah, mas vamos deixar pra depois porque eu preciso fazer a venda da KTO primeiro. Lembrar vocês de apostar na KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, que é parceiro do canal Três Pontos. Só pegar o seu celular e apontar pra tela e você vai direto pro site da KTO, mas não tem muito mistério não. Só botar no Google KTO, kto.com e você vai encontrar lá o site da KTO, faz seu cadastro rapidamente, é muito simples, é muito intuitivo e você vai ter lá no final cupom, enfim. Aí você bota o nosso cupom Três Pontos que vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Ah, Tiago, mas por que eu vou apostar na KTO se eu aposto na Mangabete? Pô, irmão, se você gosta de apostas, se você gosta desse universo, busquei me ajudar. Eu vou te ajudar te dando 20% de bônus e você vai me ajudar mostrando lá pro seu KTO que a comunidade Três Pontos é uma comunidade forte. Beleza? E óbvio, dando like, se inscrevendo no vídeo, isso tudo é muito importante. Aí você vai me perguntar, ah, Tiago, mas se o Atlético contratar um técnico de elite, se o Atlético contratar um técnico foda, qual a tendência? Se o técnico chegar, já dá uma resposta de primeira. Pode até ser. Pode até ser. Apesar de eu achar que existem alguns poréns. O Vitor Pereira, eu acho que pode ser considerado um técnico de elite. O Vitor Pereira, ele não deu a resposta de imediato no Flamengo. O Abel Ferreira, ele não deu... Não, o Abel Ferreira nunca. O Luiz Castro, ele não deu a resposta de imediato no Botafogo. Precisou basicamente de um ano para o Luiz Castro dar a resposta, mas ele botou o Botafogo numa condição que a probabilidade de título é grande. Miguel Angel Ramirez, que muitos pediam, veio para o futebol brasileiro, não deu a resposta. Cacique Medina, veio para o futebol brasileiro, não deu a resposta. O futebol brasileiro, ele é muito específico, e ele tem essa questão do tempo. Poucos estão dispostos a dar tempo no futebol brasileiro. Poucos estão dispostos a entender o processo da montagem de uma equipe no futebol brasileiro. Mas beleza, supondo, a gente vai contratar um técnico, ele vai dar uma resposta de imediato, como por exemplo foi o Cudê no Internacional, lá em 2020. O Cudê chegou, botou o Inter numa briga por título, aí depois o Inter caiu, depois o Abel levantou de novo. Primeiro, você vai ter que pagar. O Atlético ainda não está disposto a pagar uma fortuna. Então assim, isso separa grandes treinadores do Atlético. Quanto o Atlético está disposto a pagar por esses caras? Ah, mas está errado pagar pouco, eu concordo. Se eu pudesse fazer uma escolha, eu também pagaria uma grana por um treinador. Mas o clube em nenhum momento se parece disposto a fazer isso, até confiando nesse processo de revelar profissionais. E assim, o clube acredita que em 2018, 2019 e 2021, os três maiores títulos recentes da história do clube foram conquistados por profissionais revelados pelo clube. Isso faz com que o clube não abandone essa convicção de revelar profissionais. Ponto. Outro argumento. Se você traz um Luiz Castro, se você traz um Bruno Laje, se você traz um Abel Ferreira, esses caras, eles têm comissão. então você pensa, ah, o salário do Luiz Castro é um milhão. A comissão é mais um milhão. Porque são auxiliares caros, são auxiliares bons. Você acha que o João Martins no Palmeiras não faz diferença? Você acha que o Vitor Severino no Botafogo não fazia diferença? São referências no mundo inteiro do futebol como auxiliares. só que o Atlético tem a comissão fixa, só que o Atlético não vai permitir que o cara traga quatro, cinco auxiliares. Isso também dificulta. Então, assim, ficar pulando de bombeiro pra bombeiro, bombeiro pra bombeiro, ah, Filipão, mano, Rogério, Roger, enfim, eu acho que isso vai fazer o Atlético entrar num ciclo infinito. Um ciclo infinito de destruir um castelinho que tá minimamente montado pra ter que montar outro a cada seis meses e no final das contas você não consegue construir nem a base do castelo. Ah, mas o Wesley tem que sair. Pode ser, você pode ter essa convicção. Mas eu acho que o Atlético tem dois caminhos. E você pode optar por esses dois caminhos, mas dois caminhos pra ter sucesso. Acho que o Atlético tem dois caminhos pra ter um momento de brilho. O primeiro caminho é optar por um treinador foda e abrir o bolso. Talvez o meu caminho favorito. Ou manter a comissão, o trabalho que vem sendo feito aqui até o final do ano e ali na virada de temporada você avalia. Eu não vejo o Atlético contratando um técnico mediano de futebol brasileiro pra terminar 20 jogos na temporada. Então assim, ah, mas vai ficar fora da Libertadores. Calma, calma. O Atlético tá ali no bolo, o Atlético vai ter agora só o campeonato brasileiro, não acho que seja motivo pra desespero. Mas eu acho que a gente não tem que pensar num recorte de 20 jogos. Eu acho que a gente deveria pensar a longo prazo. Por isso que eu sou a favor da contratação de um cara que possa desequilibrar. Ponto. Ponto. Tá bom? Espero que tenha sido um vídeo que tenha explicado vocês alguns aspectos. Principalmente a questão do Furacão Academy que hoje acho que eu não tenho como negar que é uma das prioridades do clube. Não é tão simples. Não é tão simples. A eliminação foi vergonhosa, a eliminação dói. Acho que o Edley vai ser a vidraça pra muita pedra que vai ser tacada. Não sei se vai fazer bem até pro ambiente do clube, mas entendo a permanência. Entendo. Mas que é um sonho o Atlético poder contar com um técnico de elite. Ah, isso é um sonho. Não tenha dúvida que isso é um sonho. Muita coisa.